As pessoas normalmente sofreram algum abalo aí financeiro, então essas coisas como aula de francês, por exemplo, particular, é a primeira coisa que as pessoas cortam. Acho que como todo mundo, gostaria que essa pandemia acabasse, que a gente conseguisse se locomover sem preocupação pela rua, habitar os espaços públicos, que fosse possível fazer apresentações artísticas de novo e que a gente tivesse mais incentivo à cultura, mais apoio para essa área que ficou muito prejudicada. Acho que quem trabalha com cultura, mesmo com as coisas reabrindo e tal, precisaria de um apoio maior para cobrir esse grande déficit que ficou. E aí